Atores apresentam uma peça teatral, mas não recebem pelo serviço, Douglas? Como que foi isso? Boa noite pra você! Boa noite, Manu. Boa noite pro pessoal de casa. Exatamente. As apresentações, cinco ao total, cinco dias de apresentações, aconteceram no mês de agosto. E quando as cortinas se fecharam, muita gente ficou decepcionada porque a companhia de teatro não pagou as pessoas envolvidas neste espetáculo que acabou se tornando uma grande dor de cabeça. Cerca de dez atores e inclusive o pessoal da produção receberam aí o chamado calote desta companhia e estão até hoje tentando receber, inclusive já fizeram um boletim de ocorrência na delegacia. Nós estamos com parte das pessoas que se sentem lesadas com o que aconteceu. O Sidney, por exemplo, é da produção, só na sua parte, 10 mil reais de prejuízo. Boa noite. Boa noite. Então, nós trabalhamos para Meireles Produções durante o mês de agosto. No meu caso, ele pediu exclusividade. Eu tive que sair do meu trabalho para me dedicar completamente à produção da peça, tanto produção como ator, na apresentação. Estou aqui com os outros atores também. E no final das contas, eu vendi ingresso, visitei, fiz projeto escola, representei a empresa, vesti a camisa, passei noites em Claros, fizemos vários trabalhos de divulgação, ele utilizou meu cartão de crédito, meus bens pessoais e o meu nome no mercado e no final deu calote e sumiu com o dinheiro. Noites de eu ver ele mexendo mais de 200 mil reais, isso eu tenho testemunhas, Meireles Produções, com seu diretor proprietário, Matheus Faria Meireles. O que é que vocês têm para dizer para mim também, crianças? Inclusive, vocês são atores em início de carreira e eram os principais da peça Rapunzel e precisam desse dinheiro, né? Você, inclusive, faz faculdade e usa dessa arte para poder se manter na faculdade. Sim, antes de entrar no espetáculo de Rapunzel, eu trabalhava em dois empregos. E para me dedicar ao teatro, já que é uma coisa, é uma arte e é uma forma de expressão que você envolve a sensibilidade de crianças e você está ali se dispondo para trazer uma alegria, uma felicidade para aquelas crianças. Tive que pedir demissão de um dos meus trabalhos para poder me dedicar ao teatro com a promessa de que eu seria paga no final de toda a sessão. E não foi isso que aconteceu, a gente teve até uma tolerância de esperar e esperar esse dinheiro, né? A gente está vivendo tempos difíceis em que o teatro também é uma forma de trabalho muito digna e a gente merece receber pelo que a gente trabalhou. E qual foi a justificativa que a companhia deu para não pagar você? Boa noite. Foram várias, né? Só que nenhuma é plausível e um tanto irreal, porque começou a aparecer produtores que nem existiam, de outras cidades. Ele falando que queria fazer outras temporadas, sendo que nem foi pago o cachê da primeira temporada. Começou a inventar várias desculpas, né? E a gente tentou ir para o lado judicial. Também infeliz, porque ele não se manifestou em momento algum. Tentamos agir, tipo assim, da maneira racional, lógica e correta, mas como não obtivemos nenhum resultado, a última solução foi na delegacia hoje, registrar um boletim de ocorrência, né? Para ver se a gente consegue, pelo menos, alguma coisa a partir disso, que ainda não é uma certeza, né? A gente sabe, né, que a arte, o teatro, ainda é pouco valorizado no Brasil e vocês se envolvem bastante, porque não é só chegar e apresentar. Antes disso, teve toda uma apresentação. Sim, com certeza. Preparação, desculpa. Sim, teve muito tempo para ensaiar, principalmente eles, os principais ensaiaram há mais de dois meses, se eu não me engano, né? Exato. E muito desse ensaio foi sem nenhuma ajuda, sem nenhum tipo de auxílio, sem dinheiro para Uber, muitas vezes até sem lanche. Eles não tiveram o compromisso de ajudar com nada nesse processo de treinamento aí deles. Inclusive, Manu, a gente procurou a companhia Meireles Produções, do Matheus Meireles, e ele falou o seguinte, numa nota enviada para a gente aqui, para a nossa redação, de que não esperava que o espetáculo não desse retorno, e eles tiveram prejuízo com isso. Mas diz que nunca se negou a pagar os atores e toda a produção, e que estava tentando negociar com cada um individualmente, e que está aí arcando com todas as responsabilidades. Mas não foi isso que vocês receberam até agora, tanto que tiveram que procurar a polícia. Diversas vezes nós marcamos encontros para tentar amistosamente receber esse dinheiro, até de forma parcelada, o que não foi nos prometido, que foi o pagamento integral, mas todas as vezes ele faltava. Sempre tinha uma desculpa, alguma coisa para dizer, e não cumprir com sua palavra. Inclusive falsificando documentos em declarações para as crianças levarem para a faculdade, para apresentar lá, usando o CNPJ de outras empresas. A Manuela quer fazer uma pergunta, Manu, pode falar. O Douglas, me chamou a atenção, porque aí tem a equipe da produção e os atores, mas para o espetáculo ser realizado, por exemplo, no teatro, você tem que local o teatro. Normalmente você paga antes, né? Tem a equipe de cenografia, de iluminação, áudio, tudo. Ele não pagou ninguém dessa equipe? Até no local ele deu o calote também? Você tem conhecimento, a Manuela está colocando um ponto aqui, que você tem o aluguel do espaço, do teatro, na sua parte, toda a produção, a parte de cenário, a parte de figurino ficou com a sua parte. Outras pessoas também ficaram lesadas, por exemplo, o local onde aconteceu isso? Sim, ele não pagou o teatro, não pagou o cenógrafo, inclusive cenários vieram de Brasília para cá. O rapaz que trouxe, ele não pagou, não pagou a hospedagem, não pagou sequer o combustível do rapaz que trouxe o material cenográfico para cá e nem a volta dele. Figurinista também que produziu nossas roupas em nenhum lugar onde ele locou os outros figurinos. Aí, Manu, esse pessoal aqui, os atores, juntamente com a produção, todos envolvidos, então, decidiram procurar os direitos na polícia, registraram o boletim de ocorrência e dizem que vão levar esse caso bem adiante, viu? Ô Douglas, claro, tem que registrar na polícia mesmo, tem que levar o caso à justiça, inclusive, se for preciso. Agora, você sabe o que mais me chama a atenção? É pensar que a pessoa que às vezes trabalhou, honestamente, não consegue, se não pagar antes, fazer com que o figurino venha, com que o cenário venha, com que venha, entendeu? Alguns profissionais, você não contrata antes, você não paga tudo antes. Aí vem um cara que consegue passar lab em todo mundo e ele que me perdoe a expressão, meu amigo, tá? Não adianta achar ruim, não, mas se você deu cana em todo mundo, não pagou, não interessa se não deu lucro. Você entrou no negócio sabendo, tem que pagar para quem trabalhou. Não deu lucro, fique você com o prejuízo. Quem trabalhou tem que receber por isso. A gente viu aqui, o produtor, a atriz, teve que deixar o trabalho para poder se dedicar para isso, se dedicar para um outro trabalho, para uma função, isso é arte. E aí não, o cara dá o cano, eles estavam ali, no palco, se dedicando, ralando, suando, encantando as crianças. Enquanto você, ah, deu lucro, beleza. Não deu, tô fora. Tira o corpo fora e fica por isso mesmo, o espaço tá aberto para você vir aqui e dar uma explicação plausível. Porque é essa de que, ai, eu não esperava que desse um prejuízo, então fica por isso mesmo. É isso? Sério? Ah, então tá, então a gente vai contratar um serviço, não é aquilo que eu imaginava, não deu o retorno que eu imaginava, eu vou dar o cano e vou falar tchau, fica por isso mesmo. Não, sem essa. Agora, como que um cara desse consegue contratar as pessoas, profissionais sérios, sabe o que é isso? É o poder de passar a lábia. E quem passa a lábia é o quê? E falar depois dá problema, né? O telespectador de bem já sabe do que eu tô falando. O telespectador honesto, sabe? Sabe do que eu tô falando. Pra você que tá chegando agora, muito obrigada pela sua companhia. Esse grupo aqui, ó, apresentava um espetáculo, o Rapunzel, um espetáculo que encanta a criançada. Se dedicou, trabalhou, ralou, não recebeu nada. O produtor, Douglas, o produtor, o produtor não, o responsável, né, ali, simplesmente deu o cano com razão, né, Douglas? Agora eles têm que ficar indignados e têm sim que levar à justiça. Porque, meu amigo, a gente fica indignado aqui, porque a gente não consegue. Meu amigo, eu tenho certeza que você, se for contratar um serviço que seja de um marceneiro, se você não pagar a metade de antes, você não consegue. Exatamente, viu, Manoel? E o prejuízo é muito grande, principalmente pra quem tá começando, né? É uma forma até de incentivo quando eles estão atuando, quando eles estão no palco, colocando a arte em prática, alegrando principalmente as crianças como foi neste espetáculo Rapunzel, que foram aí oito apresentações durante cinco dias, né? Vocês estavam todos empolgados, né? Uma oportunidade, de repente, tem alguém ali assistindo que pode dar uma oportunidade a nível nacional pra vocês. Só que isso tudo vem por água abaixo quando vocês recebem um calote como esse sem esperar. É muito triste. Eu que tô começando agora, foi minha primeira apresentação em teatro. Eu decidi que eu não quero mais me envolver com teatro. Por enquanto, porque tá sendo uma situação muito desgastante pra mim e principalmente nesse momento em que as pessoas falam tanto de valorizar a arte, de valorizar o teatro e de valorizar as diversas formas de expressão da arte, mas principalmente as pessoas têm que colocar em mente que valorizar o artista é principalmente pagá-los devidamente. Olha, ô Manu, por alto aqui, a gente somou cerca de 21 mil reais de prejuízo pra esse pessoal, viu? É, só aí, fora a locação do espaço, o rapaz do áudio, o rapaz da iluminação, a cenografia, tudo. Pelo amor de Deus, que tristeza, moça. Jovem, linda e já tão decepcionada por causa de um que vai lá e apodrece.